Aqui, temos 65 blocos. Podem contá-los, se quiserem. Mas podemos representá-los através do número 65. Ao escrever um 6 na casa das dezenas, estamos a dizer que temos 6 dezenas. Isto é uma dezena. Isto é outra dezena, outra dezena, outra dezena, outra dezena e mais outra dezena. Temos 6 conjuntos de 10. Que é o mesmo que 60. Depois, temos 5 unidades. 5, vou usar o cor de laranja. Depois, temos 5 unidades. Podem vê-las aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer uma coisa interessante. Melhor, antes disso, vou escrever isto. Só para reforçar. Podemos dizer que 65 é igual a 6 dezenas. 6 dezenas, mais 5 unidades. Mais 5 unidades. Agora, vamos fazer uma coisa interessante. Comecemos com o 65. Vou voltar a escrever. Começamos com 65. Estou a ter alguma dificuldade em alterar as cores. Começamos com 65 e subtraímos 40. O que estamos a fazer? Começamos com 65, com este número, e vamos subtrair 4 dezenas e 0 unidades. Vamos lá subtrair as 4 dezenas. Subtraímos 1, 2, 3, 4. Após eliminarmos 4 das dezenas, quantas nos restam? Restam-nos 2 dezenas. Isto será igual a 2 dezenas. E quantas unidades temos? Continuamos com 5 unidades. Temos as mesmas 5 unidades. Faz sentido. Tínhamos 5 unidades. Subtraímos-lhe 0. Por isso, ficamos com as mesmas 5. Então, isto é igual a quanto? Podemos dizer que 65... 65 menos 40... Menos 40 é... Quero fazer as unidades a cor de laranja. É igual a... Outra forma de representar 2 dezenas é pôr um 2 na casa das dezenas. E depois temos 5 unidades. E pomos um 5 na casa das unidades. 2 dezenas mais 5 unidades. Ou 25. Ou 25. Obrigado.